MÚSICA MÚSICA Desafio do cartão! 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 Renan vai pagar Jesus! Eu vou parar isso de novo Renan! Vamos de novo! Não pega a minha irmã não! Não pega a minha irmã não! Não pega a minha irmã não! Ô Thiago! De verdade mano! Vou falar uma coisa! O último desafio... Não, não! Vai almoçar conosco! Porque hoje é desafio do cartão amigo! Vou falar uma coisa de si! De verdade mano! Vai cair no cartão do Renan de novo mano! Vai cair no duelo! Ah pronto! Eu tive uma visão que vai cair no duelo! Renan... Renan... Renan de verdade mano! Oi meu amor! Aqui você veio pra ver o golfinho! Aqui você veio pra ver o golfinho? Então eu cortei uma pêla que vai cair! A perna tem colocado também! É! E ela come o que? Petra? É um pedaço do meu! Bom rapaziada! Estamos chegando aqui no shopping mano! É o seguinte! Nesse shopping tem Mc Donalds! E meu amigo! Eu quero falar pra vocês que tem desafio no cartão hoje! Porque mano! De verdade! A gente não almoçou ainda! Tá morrendo de fome! E chegamos aqui no shopping ao céu aberto! E aqui mano! Como eu falei! Tem Mc Donalds! E vamos mano! Fazer desafio do cartão! O último desafio do cartão! Quem pagou aqui em Cancun México foi! O primeiro né? É! Foi o primeiro e o primeiro! Não foi o último! Não foi top! Mano! Mas você tem a chance de não pagar de novo! Mas se cair de novo eu! Aí se fodeu! Aí eu vou rir muito! Aí duas vezes! Eu acho que deveria se caindo dele! Deveria ter uma outra jogada! Se cair no meu! Deve postar esse vídeo no canal! Ah não! É! Não! O desafio é meu! Vou postar caçador de lenda no meu então! Também! Impressora 3D! Gente! Vamos ao desafio do cartão então! Todo mundo tá com fome! Eu vou pedir uns 3 lanches no mínimo! E o cê? Não! Para de ser duro! E o cê? 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 O gordão aqui vai pedir 3D! E o cê Dani? O que? Qual é o que? Ai meu Deus! Eu pedi com algejão! Eu pago! Você paga? Eu pedi o desafio do cara então! Acabou o vídeo então gente! E o cê? E o cê? Nath? Quer comer? Eu pedi hoje um lanche só! Um lanche só! Vai que cai no meu também! É! Mano! Eu vou pedir 3D! Porque se cair eu vou ter que pagar mesmo! Então! Vamos entrar! Vamos! Até o McDonald's! E velho! Desafio do cartão! Drift! Quero usar! Ai Delis! Meus amigos! Chegamos aqui no McDonald's! Mano! Todo mundo aqui! Em peso! Desafio do cartão! Desafio do cartão! Mano! Vamos entrando! Entrada Renato! É isso aí! Da volta! Vamos entrando! Vamos entrando! Tá certo? Com certeza amigo! Venha comigo! Renato escondeu o bicho dela! Ô Perla! O tio Lau pegou tem um guinete! Foi o tio Léo! Bate nele! Foi o tio Renato! Foi o tio Léo! O tio Léo pegou um ursinho lá! Bate no tio Renato! Bate, 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 bate! Bate no tio Renato! 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 Bate! 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 Ô, Pérola, agora vem cá, vem cá, que o papai vai passar o desafio do cartão. Fala, papai, para pagar para a gente. Vai ver se vai pagar. Agora, olha o lanche que você vai querer ali, Pérola, vem cá. Aponta para mim. É, eu vou ficar feliz. Olha, está indo, irmão. Vamos, irmão. Amigo, chegamos, rapaziada. Queremos um clubhouse. Clubhouse. Um bom penteado, né? Isso. É, batata com cheddar bacon. Cheddar bacon não existe, amigo, aqui no... Não é do McDonald's? Não, é só do Brasil. Não, grava aqui. A gente grava no Brasil, no YouTube? Ah, é, mas torna muito diferente. O que que ele manda? Só batata? Batata? Só batata e... Não tem batata, cheddar bacon. Olha, quero. É, o lanche eu vou querer... Uma copa. Isso. Isso. Eu vou querer dois Big Mac para apenas mim, minha pessoa. Dois Big Mac. Compreende? Tudo junto. Dois Big Mac. Eu quero um no Big Mac. Tudo junto? Porque a gente vai fazer um grande desafio. Cadê meu cartão? Achei. Mas você vai fazer com coca ou... Qual é o Big Mac? Olá? Todas com coca. Todas com coca. O que que você vai querer, Nath? Eu vou querer aquele barbecue crispy ovl. Barbecue crispy ovl. O quê? É isso que você falou. Entendi. Você falou o que você vai querer. Você falou o que você falou de dieta, não? Ah, pede, pede, pede. Quero um no Clubhouse. Eu quero aqui. Olha, para famílias, um Clubhouse com lipo. Você pode acabar ali. Pediu, pediu? Um Clubhouse. Você falou. Um Clubhouse. Um Clubhouse? Nossa, fila. Eu quero aquele ali, ó. Barbecue crispy onion. Eu também quero um beijo. Ela quer esse franguinho aqui, ó. Pérola, o que você vai querer que o tio Leo vai pagar para você desafio do cartão? Você também quer, tia? Aham. Dois desses aí, então. Barbecue crispy onion. Tem dois felizes para a pérola. Tem dois felizes para a pérola. E o nome é aquela carretta feliz. Beleza, beleza. Vamos começar, hein? Vamos começar, vamos começar. Olá? Hamburguerça ou não? Nuggets. Nuggets. Todo mundo faz o pedido? Tudo correto? Meu amigo do céu. Ô, Thiago, vem aqui. Ô, Nath, cadê a Nath? Você não vai dar seu cartão, não? Ah, pronto. O Pierre vai embora. São dois milagres. São dois milagres. Dois milagres. Dois milagres. Não entendemos. Deixa que eu conversa com ela. Fala com ela. Fala com ela. Diga, amiga, o que precisa. São dois milagres. Deixa eu contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, sete, oito. Eu pedi dois. Oito. 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 Oito, não, você sabe? Nove, porque ele pediu dois. É, eu pedi. Não, já tá contando com dois. Nove milagres. Mano, a gente faz uma confusão, rapaziada, pra pedir lanche aqui, porque não é necessário falar nada e a pessoa não entende e não é ralando. Não é, velho. Sabe o que eu acho, Léo? O quê? Eu acho que vai cair no meu. Se ferrou. Porque é a primeira vez que eu tô... É mesmo. Colocando o meu próprio cartão. Isso, isso. Da outra vez, a Nath sumiu e eu tive que colocar um pra ela. Mas eu tô valendo como o meu. Tá valendo? Tamir, cadê seu cartão? Eu não sei mesmo. Tem sim, vai sim, Tamir. Eu não sei do meu. Vai, Tamir. A pele já caiu muitos dias. Alguém pediu mais que dois? Eu. Dois Burger King... Oh, Burger King. Dois Big Mac. Dois Burger King. Nine com a Perala. Fiquei dois dele. Então qual que é a outra? Dois... Então vamos lá. Qual que foi o seu? Big Mac. Dois Big Mac. Dois Oreos. Crispy. Que Oreos, olha. Dois Club House. Dois Club House. Um... McDonald's Feliz. McDonald's Feliz. Um McDonald's Feliz. Qual que foi lá, Tio? Eu pedi num Club House. Um Big Mac. Isso. E eu pedi... Dois? Dois? Três Club House. E um Big Mac. E por que a Dani não tá passando o cartão aqui? Ela tá com o cartão preto. Oh, compreende. Quantos lanches você tá aí? Vai pagar, Thiago. Imagina quem cair, mano. Outra? Então, quer um no Club House a mais? O que? Vocês viram? Sim, sim. E depois eu quero sorvete. Eu também? E tá tudo no pecado. Nove lanches. Nove lanches. Vamos pegar o boneco do Renan. Dólares. Dólares, dólares. Três mil pesos. Três mil pesos. Ó, coca... Cinquenta e nove dólares. Misericórdia. Isso aí, Dani? Ixi, meu tem dois mil zooks. Aqui, ó. Então... Aí. O único zook que vai ter é o meu. Tá. Da Damiris, da Damiris e do Thiago. Tá, mano. Colocou. Aí, meu da Damiris. Nath coloca o seu. Coloca o da Nath. E eu coloco o meu também. Pronto. Amiga! Amiga! Por favor, venha cá. Por favor, retire esse cartão. Retire apenas um cartão. Uno cartão para pagar a latarjeta. Mexa muito a tarjeta, seu assado. Mexa muito a tarjeta, seu assado. No teu assado. Pegue o aru. Pegue o aru. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Vai pagando. Vai pagando a latarjeta, Nath. Vai pagando. Vai pagando, vai. Muito obrigado. Eu sabia, amigo. E é com sorvete. E é com sorvete, amigo. Vai pagando, vai passando. Vai passando a latarjeta. Eu trouxe o cartão só de débito. E eu descobri que aqui não passa, né? Não passa débito. Não passa em dólares. Oh my God. Quantos dólares? Cinquenta dólares. Cinquenta e cinco dólares. Oh amigo, pode deixar comigo. Vou pegar sorvete para tu. A Nath vai pagar para nós. A Nath vai pagar em dólares. A Nath está inclusa, amigo. Para todos nós. Volta todo cão arrependido. Não é tanto. Vai pagando tudo. Vai ficando muito triste. Olha a cara de cão arrependido. Muito obrigado, Renato. Meu cartão. Mas aquelas contas. Quantas que deu o kit, né? Cinquenta e cinco dólares. Cinco vezes. Cinco e cinquenta. Cinco e cinquenta. Eu entendo que você tem as taxas EOF. Isso. Que pagou no cartão da tarjeta. Trezentos e dezenove. Ah, eu não pagou seiscentos. Eu não paguei seiscentos. É porque todo mundo pegou três lanches a mais. O Renato comeu oito. Levou quatro para o quarto. É, mas agora ficou chato por causa daquele dia lá. Por causa do sete. Você é o culpado. Tu me deu mais dois, então. Mano, tá vendo? Se você não sabe aproveitar o... Você não queria jogar, viu, mano? A Nath falou também, vai cair no meu. Vai cair no meu, porque eu nunca coloquei o meu cartão de verdade. Ainda bem que você falou isso, então. É isso, isso. Nossa, mano. Rapaziada, olha isso aqui, mano. O tanto de dinheiro que vai passando. Empresa é mil e pouco. Mano, vai muito. É cinquenta e cinco dólares. Cinquenta e cinco dólares, porque é barato, né? Só que em real que é caro, né? Não, isso. Mais um patrocentão. A Dani pediu para a Dani? Dani, pediu? Pediu o Big Mac, cara. Big Mac. E você... Carita Feliz. Carita Feliz vai ganhar dinheiro. Carita Feliz? A Bérola nem liga para vocês mais. Velho, visita pelo cartão é uma tensão. Não, não. No começo, mas depois que não cai em você... Eu vi a mão dela pegando o meu, assim, dela tirou e pegou o vermelho. Eu falei, nossa. Sério? Salvou. Salvou, mano. Nossa, a Nath pagou tudo. Eu não devia pagar, viado. A Nath pagou em dólar, mano. A tarjeta dela não passou crédito. Cinquenta e cinco dólares, viado. É muito. É trezentos e... Trezentos e dezenove reais. Vai lá em todo mundo, esse negócio aí também. Isso, isso. Tá com papel, né? Isso. Mano, desafio do cartão. Pô, você sabe do que eu fiz nesse vídeo agora, mas é legal? Minha ex pagou... Já vem cá, vem cá de minha ex. Mano do céu. Se quisesse fazer isso. Se quisesse fazer isso. Nossa, a tarjeta, a tarjeta é cartão de crédito, rapaziada. E, mano, na hora que você vai passando, às vezes não aceita, tá ligado? Tem lugar que aceita, tem lugar que não aceita. Mas, mano, no final de tudo, deu tudo certo. Vamos pegar os nossos lanches. Vamos ver a cara da derrota, um pouquinho. Tá mordendo até o óculos de 20 mil. Aí, Mati, eu vou fazer isso. Tá bom. A felicidade, ela é momentânea mesmo, né? É, só 10 minutos atrás, eu tava o desafio do cartão. Agora eu tô o desafio do cartão. Mano, vamos esperar agora os lanches chegarem e vamos comer. Caiu na Nat. Minha ex-namorada pagou tudo para nós. Meus amigos, ficou pronto o presentinho da Pérola, Big Mac. Big Mac você pediu, né? É, Big Mac eu pedi dois para mim. Você pediu um para a Dani e um Clube House. E este. Isto, este também. É, o Big, o da Pérola, tá aqui, ó. Pérola, você e da Tamires. E este aqui, este aqui é o seu e do Renato. Fechou? E este eu vou dar Dani, né? Sim. E este aqui é o meu. Ah, mas faltou mais um, né? Passa por aqui, ó. Isto. É, isto, isto. Falta mais um da Nat. Pega, pega. Eu vou dar, porque eu vou comer dois Big Mac. Pego na sua fita também, né? Como que eu vou levar tudo isso? A Nat pagou tudo para nós. Tá bom. Muy Delis. Ai, meus amigos. Bom, bom, bom. E ele vem chegando. Olha o que eu pedi. Olha que delícia. Nossa. Meu amigo, eu pedi dois. Clube House para você. E Big Mac para mim. Esse é o meu? É, e esse aqui é o meu. Obrigada. Acho que é o clube. Big House? É. Isso, esse mesmo. Delis, Delis. Mano, eu vou querer comer um desse, porque a Nat está apagando tudo. Gostoso? Olha o meu lanche. Perla, olha o seu brinquedo. E eu que comprei. Eu que comprei, Pérola. A tia Nat que comprou para você. Obrigada, tia Nat. De nada, amor. Gostou? Tá gostoso, Thiago? Não gostou. Tá gostoso também. Carolina, gostou? Amigos, gostaram? Muito bom. Gratuito ou melhor ainda? Muito bom. Muito bom. Quando a Nat paga. Achei muito Delis. Olha esse lanche, que delícia. Deixa eu ver o seu lanche, porque eu quero dar uma mordida. Mano, é muito bom. Esse é o meu. Você pagou R$360,00 nisso? Você pagou nesse lanche R$300,00? Não. Você não come só ele? Lanche caro. Lanche mais caro da sua vida. Muito bom? Você vai comer tudo, Léo? Ah, sai foda aí. Pone, eu tô lhe desastisei. Pone, eu tô lhe desastisei. Fila da puta Gordão Folha de poção Magundão doce gigante Eu com medo do meu lanche O gordão aqui Vou pedir mais um Dá o cartão Ah velho Estava gravando o vídeo aqui do mal bonito Vou comer uma batata Não Não O dia que Renato tiver um tanquinho nessa barriga Eu vou pagar pau pra ele Porque bichão é Ele não tem fomeado Duvido você calar minha boca Eu quero ver O lanche Eu vou te comprar com lanche Eu vou te comprar lanche Sobrou? Eu tenho mais um lanche Você quer? Quer? Agora chegou a parte final Sorvetinho? 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 Sorvetinho, Pérola? Sorvetinho Sorvetinho Você que vai pagar? Sorvetinho? Eu sei que não Quer um Big Sunday Eu? Tá muito sujo? Não Que outra? Eu tenho uma boca só Ah tá Olha o iPhone Deixa eu limpar a minha câmera No sua blusa Não, não, não É porque eu passei a mão Não consigo passar Depois tem tomada lá As pessoas são meio brancas Eu passei a mão na lente Tem torneira lá Tá bom Você quer mais um lanche, Renato? Vou pegar um ou... Não, eu quero só um sorvetinho Sorvetinho? É uma dieta, pai Escasso Cara, vamos ver esse vídeo Geral em parto É, meus amigos Todos do mundo indo embora Só a Nath aqui Tomando só coca triste Ela tá aproveitando Até o último minuto Eu vou tomar tudo Vai ser com todas as cocas Eu vou sair daqui Enquanto eu não tomar O último gole Desse coca Mano, de verdade, Nath Fica caro Esse balanço é o mais caro Que eu comeguei na minha vida Foi Eu só comi um Com certeza Paguei 350 Isso E todo mundo já indo embora Uma delicita Aqui, meus amigos Todo mundo já foi Pensa pelo lado do vô Pra que se importar com os dinheiros Se os seus amigos estão felizes? Yeah Não, né? Fica triste Vamos? Vamos, Nath Vamos, Tamirus Olha o tio Renato E o gordãozão lá Bom, amigos Estamos indo embora Do McDonald's E, véi Ó Quando eu for embora Do McDonald's Eu quero fazer um teste Com o Renato Peguei essa batata Tem aqui ainda Com o pimenta Não, não Você vai gravar Eu vou chegar perto dele Tipo, dando bobeira Eu tenho certeza absoluta Que o Renato roubar de mim Eu tenho muito mais certeza Eu dei certeza Cadê ele? Não sei Tá ali dentro, tá ali dentro Aqui Vamos, vamos Renato Gostou, amigo? Gostei Fala Mano, não dá nem pra... Parece um monstro Renato Vai comer tudo O Teletubbies de panetone Mano, esse vídeo é cantor aqui Gostou do vídeo? Ah, eu gosto Você já vai aguardar Gostei Esse não é normal Nath, gostou do vídeo de hoje? Você quer uma? Come uma batatinha Que delixinha Eu falo que agora Eu senti a sua dor, Renato Isso Até que enfim Alguém me entende nesse dia É, eu não vou colocar meu cartão mais ali Mano, mas é de dia Às vezes as pessoas podem pagar E outras receberem gol Acho que você não paga Sim, sim Eu recebi É verdade A gente já tá... A vida já no show Isso é ruim, você caiu duas vezes em nós Aí fudeu É, você caiu duas vezes Aí é matado Mas mano, hoje eu dou esse vídeozão Pra quem você gostou de usar Pelo cartão aqui em Cancun Deixe muito seu like hoje Minha ex-namorada aqui pagou Mano, às vezes não é um dia, né? É, mas um dia vai ter outro dia Vai ter outro dia Um dia o Renato vai pagar Vai Amém E eu quero estar junto nesse vídeo Mano, depois de você vir aqui Se você gostou deixa o like Valeu, falou E... Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau